O Secretário-Geral da Juventude Socialista considera que o atual modelo económico da Zona Euro não está a funcionar. Pedro Alves está em Ponta Delgada a participar na reunião dos Jovens Socialistas Europeus, que termina amanhã. Saber se o atual modelo económico implementado na Zona Euro está a funcionar ou não é um dos objetivos da reunião do Presídio da ECOSI, Jovens Socialistas Europeus, que está em Ponta Delgada. Para o Secretário-Geral da Juventude Socialista, a resposta é negativa. O Bíblico não é que não está preparado para lidar nem com as necessidades dos jovens, nem com os desafios que eles enfrentam neste momento. Porque ainda olhamos para a construção da economia como subordinada a uma lógica do mercado. Como se o mercado funcionasse com lógica e como se não houvesse necessidade de uma intervenção, quer a nível nacional, mas hoje especialmente a nível europeu, que a corrigisse. Segundo Pedro Alves, as novas medidas de austeridade anunciadas pelo Governo só veem mesmo piorar a situação. Por mais a austeridade que impunhamos, não só não gera crescimento económico, não gera oportunidades para o emprego e no fundo estamos a alimentar uma bola de neve que não tem solução. É indegável que precisamos refinanciar a nossa economia, que o acordo, o morando de entendimento, por muito que custe, era necessário para ultrapassar esta etapa, mas tem que valer a pena, porque isso tem que levar a uma mudança de paradigma, uma mudança das políticas que nos governam a nível europeu. Tendo em conta as dificuldades que a zona euro está a atravessar e o impacto que isso tem a nível do crescimento e consequentemente a nível do emprego jovem, Pedro Alves defende que é preciso rever a dinamização da economia. Já para o líder da JS nos Açores, o fato do presídio da ECOSI de reunir em Ponta Delgada é uma mais-valia para os jovens da região. É fundamental que a ECOSI reúna aqui e que possa também, junto de nós, perceber aquelas que são as nossas preocupações, que é garantir que desses fundos estruturais europeus continue a haver uma grande prioridade às regiões ultraperiféricas e às regiões que estão mais afastadas dos grandes centros de decisão europeus, como é o caso dos Açores. Durante o fim de semana, a ECOSI, que agrupa cerca de 40 organizações de jovens socialistas europeus, vai reunir com responsáveis pelo governo regional, assim como da Universidade dos Açores.